E aí, seus discípulos do João Carvalho, tudo bem com vocês? Bom, o João foi no Dessa Letra Show falar sobre a vida dele, sobre como ele se radicalizou, esquerda radical na internet, e como que o Luíde nos ajudou nesse processo, porque ele me ajudou bastante também. E a Twitch foi um puta boom pra comunicação de esquerda revolucionária no Brasil. Pra caralho, mano. Porque da Twitch saíram comunicadores que são maravilhosos e são de uma geração depois da minha. Eu já sou o tiozão, eu já sou velho, minha barba é branca dos lados. Eu sou mais velho que o João. O João já me chamou de tio, só pra vocês terem uma ideia. Menino não. E a gente aprende demais com eles, cara. A forma como eles conseguem enxergar as ferramentas, a forma como eles percebem muito rapidamente como que o algoritmo funciona ou deixa de funcionar. Então, assim, a gente aprendeu demais. E um outro comunicador que foi muito importante pra esquerda radical, que eu acho que todo mundo tem que mencionar, ele é o Luíde. Sim, o Luíde foi foda. O Luíde é um cara que foi se radicalizando ao longo do tempo. O Luíde abandonou o liberalismo, porque a vida vai maltratando... A realidade, né? ...o capitalismo tardio. E ele eventualmente percebe que não adianta ele dar morro nessa ponta de faca. E o Luíde é um cara que entende pra caralho dos meandros de como as coisas funcionam, né? Sim, pra caralho. Então, assim, ele é um cara que eu tenho uma dívida impagável com ele, porque ele me educou, sacou? Eu conversei, Luíde, eu quero fazer isso. Ele falou, faz assim, faz assado, tanto tempo, fala disso, faz tal forma, faz assim. Pô, e ele faz isso mesmo, porque eu lembro quando eu comecei na Twitch, eu trocava muita ideia com o Luíde também, e ele tava começando a fazer as lives dele também, porque normalmente na Twitch a galera fica fazendo gameplay, né? Não tinha muito essa onda de só na conversa, que é a categoria que a gente usa bastante. E aí o Luíde, ele deu um boom legal dessa categoria. É, o Luíde eu conheço ele também desde o começo de tudo. Ele já tava na internet fazendo conteúdo como blogueiro, antes desse lance do YouTube estourar. Então já conhecia ele, já tive um curto período onde ele trabalhou durante muito tempo no Não Salvo. Eu tive essa parceria com o Não Salvo, então eu encontrava com ele no escritório e tudo, mas isso também muito antes de qualquer tipo de conscientização ou radicalização. Era um cara que eu sempre admirei pelo talento de trabalhar, e que felizmente começou a fazer esse trabalho, que acho que serve meio que como uma forma introdutória, né? Porque ele consegue fazer um negócio... Eu comecei a acompanhar o Luíde, cara, ano passado, na minha primeira quarentena, quando eu voltei, na primeira não, na segunda, né? Quando eu voltei dos Estados Unidos pra cá, e ele ainda tava fazendo a CPI da Covid e tal, E aí, pô, eu tava em quarentena, não tinha muito o que fazer, né? E eu comecei a assistir o Luíde e aprender como que era essa dinâmica dos reacts. Eu levei muito tempo pra começar nisso, até, porque aconteceu muita coisa, lockdown em Shanghai, mudança de trampo, cidade, etc. Mas eu comecei a fazer react por conta do Luíde. Eu até tentei fazer live na Twitch, mas a internet aqui de casa, com VPN, não tem como, a live ficava toda quebrada, e aí eu comecei a fazer react direto pro YouTube, que é o que eu faço hoje, né? Não só esses vídeos, mas react é muito mais simples da gente fazer, porque não exige um roteiro e é mais fácil de editar também. Mas, basicamente, foi por conta do Luíde. E eu também cresci muito por conta do Luíde. De ele me citar nas lives dele, citar o meu nome errado, me chamar de Felipe Duran, aí você vai lá no YouTube search, procura lá Felipe Duran, tem um monte de gente, Felipe Duarte, Felipe Duran, ninguém acerta o meu nome. Ele acertou o meu nome, acho que nas últimas vezes que ele me citou, só. Mas eu também tenho muito a agradecer ao Luíde, porque, cara, o meu canal vinha ali com 5 mil inscritos, e eu já tô com 30. Isso é, assim, óbvio, né? Que eu tô produzindo muito mais. Mas é muito do Luíde e do Ian Neves. Quando o Ian me cita lá no Inteligência Limitada, e o Luíde me citando, sei lá, quantas vezes nas lives dele, cara. E eu também faço aulas ao longo do Luíde, que é muito bom, e, cara, 15 pila por mês é muito barato. Mas é muito bom, o conteúdo do cara é muito foda. Funil do Luíde. É, é o funil do Luíde. É o funil do Luíde. No funil do Luíde, né? Muito ironicamente, quando você pega o funil do Luíde, eu sou o último cara lá embaixo do funil. Pra quem já fez a aulinha do cursão lá do Luíde, que tem o funil... É isso aí. Tá lá no fundo do funil, lá embaixo, tá escrito João Carvalho. A primeira vez que eu vi aquilo, cara, eu não conseguia parar de rir, sacou? E aquilo foi um negócio que abriu muito meu olho. Eu mudei um pouco o estilo de como eu faço conteúdo, e não o que eu faço como conteúdo, por causa disso. Que eu falei assim, beleza, cara, é muito importante, é muito legal eu ter esses vídeos que são vídeos perenes, né? Porra, cara, revolução engranada. Onde que você acha isso no Brasil? Só lá, no meu. Sacou? Então, assim, a gente tem muito vídeo que é vídeo muito denso, muito perene, vídeo que precisa de... Você vê duas, três vezes, você vai anotar. Mas eu falei, porra, eu tenho que acenar pra essas pessoas que estão chegando. Sim. Eu tenho que mostrar pra elas isso. E aí apareceu o formato do react. E aí o que eu tento? Eu tento subverter um pouco esse formato. Por quê? Porque muitas vezes o react é literalmente isso, um react. Eu parto do pressuposto que o react pode ser uma oportunidade de ouro pra você aprofundar tópicos que passam ali, mesmo que eles não passem na superfície. Aí embaixo ali passa alguma coisa. Então, às vezes você tá reagindo de um maluco, falando o bagulho mais conservador, louco, nada a ver. Só que ali embaixo você tá falando muito da sociabilidade, você tá falando da infraestrutura, você tá falando da forma jurídica do Estado, e isso te permite, num conteúdo que é mais leve, que é mais palatável, você trazer a pessoa. Então a pessoa entra pelo react, riu um pouquinho, aprende um pouco, fica curioso, fala assim, porra, e isso aqui? E aí ela vai, e aí vai descer. E também porque, como eu falei antes, o react é muito mais fácil de produzir. É muito mais. Quando a gente faz, eu tenho vídeos assim também, de conteúdo sobre a China, sobre a cidade murada de Kowloon, sobre as casas Gaiola em Hong Kong, sobre a história da China, você tem que ler uma porrada de coisa, tem que botar as referências lá, produzir um roteiro, editar, recordar, sabe? É muito mais complexo, é mais pesado, e leva mais tempo, consome mais tempo. O react não, eu sento aqui, boto o vídeo pra rodar, e vou comentando. Claro que eu tento trazer coisa da vida, aqui na minha vida na China, um pouco que eu conheço de história e política da China, e ajudar, e fazer com que as pessoas comecem a pesquisar mais sobre isso, mas assim, o react é muito mais simples. E isso faz com que a gente aumente a nossa produção, que também é importante. Vai lá ver, vai lá no canal do Brasil Paralelo, a quantidade de vídeos que eles postam por dia. Vai descendo, descendo. É até porque é legal que, eu também faço bastante informado, que você traz informação no lugar de ficar só fazendo caras e bocas, né? Porque antigamente a galera ficava no react só fazendo caras e bocas, dando risada, e aí parece que você tá meio que concordando com aquilo que o cara tá falando, tirando uma chacota. Mas quando você traz uma informação e fala, não, cara, ó, isso aqui que ele tá falando é um absurdo, porque não é assim. É assim, 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 você tá agregando a desinformação que o cara tá jogando ali no público. Usa isso de trampolim, né? O pessoal tá falando que o Luíde tá assistindo aqui, inclusive. Ó, grande abração pro Luíde. E é isso, cara, é subverter, né? Quando a gente pensa nessa ideia de tomar o aparato ideológico a nosso favor, é isso, cara. Sim. Sabe? E isso pode ser feito com qualquer coisa, cara. O importante é que ele seja um meio que atinja o maior número de pessoas possíveis. Ao longo do tempo, isso foi muito diferente em cada lugar. Se isso era o jornal pra Rússia, se isso foi a rádio na Revolução Argelina, né, não adianta eu querer hoje fazer uma rádio pirata ou... Até porque a gente tem que aprender a usar o algoritmo, né? Que é o que o YouTube quer hoje, né? Que é a Hard News, quer ficar lendo notícia ali, comentando, e o React. A gente tem que jogar o jogo. Não adianta. A gente tem que se adaptar ao que a ferramenta vai trazendo pra gente. Ou imprimir um jornal. Porque eu não vou imprimir 200 mil jornal. Mas se eu jogo o vídeo ali, cara, os números são absurdos, cara. Eu que sou professor, velho, eu tava pensando um dia, cara. Você bota 60 caras dentro de uma sala de aula lotada. Imagina a faculdade mais lotada. A faculdade, assim, pagou, passou. Que os caras entopem até no tal. 60 pessoas ali. Aí, beleza, você vai dar 60 horas de aula pra 60 pessoas. São 3.600 horas humanas de conhecimento. Um vídeo que você faz, normalmente dá 10, 20, 30 semestres de conhecimento passado em um vídeo de uma hora. Você solta um desse por dia. O grau da expansão geométrica desses números que nos são permitidos. E a gente vê isso na praxis revolucionária. Sabe? A gente vê isso, pô, nós da Soberana, beijo pra Soberana. A gente vê isso muito facilmente com... Bicho, todo dia eu recebo entre 100 e 150 DM na minha... Só fazer um adendo aqui, né? Que o Elias foi no Aderiva semana passada? Foi semana passada. E ele fala justamente disso, né? Que ele não entendia e não enxergava essa necessidade de estar nas redes sociais porque ele dava aula, ele era um acadêmico, era o que ele queria ser. E aí a Manuela Dávila, conversando com ele, explica e mostra pra ele a importância. Porque, assim, como eu falei pro meu canal, hoje tem 30 mil inscritos, cara. Eu tenho vídeo com 60 mil views. Quando que eu conseguiria atingir essas pessoas, esse mundo de gente numa sala de aula, né? E essa é a ideia do Elias. Ele também é um professor, ele dá aula na UERJ, no Rio de Janeiro. E ele atinge aquelas pessoas da sala de aula e talvez as pessoas com quem essas pessoas vão conversar. Mas quando ele vai pra internet e dá uma surra na Renata Barreto, porra, tá rendendo até hoje, cara. Já fazem dois, três meses e até hoje tem corte rolando, tem conversa rolando. Quantos milhões de pessoas não viram, esses vídeos, esses cortes no Instagram, no TikTok, no Twitter. É por isso que a gente tem que produzir. É por isso que esses caras, principalmente, têm que produzir. Porque eles têm muito mais conteúdo do que eu. Os caras são muito mais foda do que eu. Rede, que são todas as minhas demissão aberta. Com a galera me pedindo indicação de livro, indicação de, pô, quero militar, mas não sei como, quero fazer, não sei como. E tal. E é verdade. Pode mandar mensagem lá, que o João responde quando dá. Porque tem muita mensagem, o cara é culpado pra caramba. Aí eu pedi uns livros pra ele, ele me mandou três livros. Eu tô na metade do primeiro, cara, e é pesado, assim. Porque eu pedi uns livros sobre China, aí eu tô lendo um sobre a história do proletariado na China, e é pesado. Tem que ler devagar, tem que reler, algumas vezes. O João não manda, assim, Chico Bento pra ler. É só uns troços pesados mesmo. Desses 150, cara, uns 30, 40 todo dia, a gente que eu já respondi falando assim, porra, João, queria te agradecer pra caralho, agora eu tô com o MTST aqui da minha cidade, porra, João, queria te agradecer pra caralho, fui procurar os meninos da URC, porra, João, tô com o PCB, porra, João, tô com a UP, porra, João, tô com o MST, porra, João, tô com o MB... O MLB, assim, sabe? Vai longe. Todo dia, todo dia, tem 10, 20 caras que você fala assim, o cara tava com a revolta dentro dele, ele tava incomodado, ele não sabia o que fazer e o como fazer. Onde ia direcionar, né? A gente direciona, cara. A nossa função é essa, nós somos propagandistas e agitadores, sabe, assim? E muita gente fala assim, ah, tal, mas vocês não são intelectuais, e foda-se, sabe? Tem muitos bons intelectuais orgânicos do proletariado brasileiro, eles fazem um bom trabalho, e quando eles fazem um bom trabalho é porque eles conseguem romper essa intelectualidade acadêmica, burguesa, tacanha. Nós somos propagandistas e agitadores. A nossa função é essa, sabe? E vem dando muito certo, sabe? É óbvio que nossos números são pequenos em comparação com os números da extrema-direita, que tem um financiamento interno e externo de centenas de milhões. Então é uma máquina do caralho. Mas a quantidade de pessoas, e você vê isso pelos movimentos, cara. Terminou a eleição, né? Você vê uma semana depois o pessoal da juventude do PCB, o pessoal da juventude da UP, todo mundo falando, gente, espera, nós vamos responder todo mundo. A gente não esperava esses 5 mil, esses 10 mil pedidos para conhecer os partidos. Incrível. Sim. Sabe, há 6 anos atrás, cara, há 10 anos atrás, 10 mil pessoas procurando o PCB, a UP nem existia, sabe? E a Twitter... E tem uma outra parada, né, que está acontecendo agora. A direita, na internet, está começando a se preocupar com a gente. Porque a gente argumenta com fatos, né? A gente argumenta com realidade. Por isso que é o meu caso aqui, né? Eu literalmente mostro, olha, isso aqui é a China, é assim que funciona. E dá pra ver que, por exemplo, o Roque não fez vídeo sobre os protestos da China. Um monte de gente da direita que normalmente se pronuncia, os caras não se pronunciaram. E até o Luiz comenta isso, o Gaio Fato comenta isso, né? Aqueles caras sabendo que essa galera começou a se preocupar de estudar antes de vir falar besteira na internet, principalmente depois do que aconteceu com a Renata Barreto. Que eles entenderam que eles não podem virar chacota, né? Que é o que ela virou. É uma piada com patas. Então, eles entenderam que eles têm que se preparar. Porque, cara, como é que você vai argumentar? Como é que você coloca uma pessoa como Nando Moura, Renata Barreto, o Roque, pra debater com o João, com o Elias, com o Gaio Fato? Não tem como, né? Não tem como. Olha o nível desses caras comparado com o pessoal da direita. E eu nem vou me colocar nessa roda aí porque eu sou só um montador de máquina de lavar roupa que mora na China. Mas não tem como, né, cara? Então, e acho que a gente tá fazendo, a gente, ainda eu me incluo nisso porque eles vêm com essas conversinhas de não tem cristianismo na China, não pode ver PN na China, a política de zero Covid é o inferno, sabe? E eu mostro a realidade. Olha, é isso aqui, é assim que funciona o país. E esses caras estão tendo que entender e reagir e entender, na verdade, que eles não podem simplesmente mais mentir do jeito que eles mentiam. Porque a gente tá aqui pra mostrar que eles estão mentindo. Eu também acho que isso é muito importante. Sobre a gente ser propagandista, é engraçado que veio, acho que foi ontem, 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 alguém, uma pessoa que me conhece já, veio perguntar se eu recebia dinheiro do Partido Comunista pra fazer vídeo. Aí eu falei, claro que não. O partido, o governo da China já assistiu meus vídeos, porque eles já entraram em contato comigo, mas eu ganho zero reais. Eles nunca nem me ofereceram. Eu faço vídeo porque eu gosto e eu acho que é importante a gente desmentir essas coisas todas, até porque eu moro na China, então eu acho importante desmentir todas essas mentiras que esses caras jogam na internet, mas eu não ganho nada, nunca me ofereceram dinheiro e eu duvido que um dia eles vão querer me pagar alguma coisa pra fazer vídeo em português. Tchau. 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 Tchau.